Vô, 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 vô É isso mesmo, o rap tem o preço quanto custa PJ, se for a partida, vitória minha justa É isso mesmo, tá ligado, mostra a corrente Mas o rap não depende disso, o conteúdo tem que tá na mente Agora eu destravo, disparo, respiro porque eu fumei muito cigarro Mesmo assim o câncer com certeza não é tanto quanto você representa No rap, não adianta nem vir fazendo hack Yo, licença pra chegar, vim de longe pra caralho Quer energia? Vô, 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 vô Eu conheço o Mega Man, conheço o Superman Mas esse herói aqui é novo, conheçam o Narisman Cê tá ligado, gente, vem pra lá das dores Aí Narisman, volta lá pro Vingadores Cê tá ligado, mano, que hoje você tá sensante Eu vim aqui pra decretar sua morte Cê tá ligado, mano, eu rimo aqui, irmão Mandando o papo reto, chegando nessa sessão E é isso mesmo, agora posso falecer em medo Mas aí até da morte eu nunca demonstro medo Porque essa vida é parceiro, é infinita Pode vir com o decorado, eu te detono até na escrita Cê tá ligado, mano, você tá sensante Eu não cango desse jeito, tem medo de morte Eu vou chegar aqui só pra decretar Meu parceiro, já te coloquei no seu lugar Colocou no meu lugar, então deve ser o primeiro Colocou no seu lugar, então é o lixo inteiro Então dá licença agora que a igreja é do meu lado Tô certeza, baixo capeta, tem que ser usurcitado Eu sei que a sua rima, meu parceiro, é de papel Mas tá aqui, parceiro, o Messi Rapunzel Cê tá ligado, mano, é assim que eu faço Com a satisfação, rimar aqui nesse pedaço Fechou, JP, terminou Ele volta, DJ PJ, mano Esse cara aqui é um personagem do GTA Cê tá ligado, mano, que eu chego É pra somar, é um personagem do GTA Cês já sabem esquisito? Então olha aqui o código de nariz infinito Tô ligado, meu irmão Tô ligado que eu chego passando informação De mente em mente, uma dama um sapatinho Dinheiro eu não tenho, mas eu trouxe os meus versinhos E é isso mesmo, então o jogo foi cheatado Faz o código lá de conteúdo limitado Então é pra licença, é que isso tem Rapunzel É porque eu jogo só em trança, sua irmã só vem de rapel Tá com essa passada, agora eu tô na torre E é isso mesmo, o bicho chama o Fernando Torres pra fazer um gol É isso, atrave suas orelhas e cuidado com a mira Vai no ângulo, é certeira Eu já vi homem de ferro, já vi homem formiga Mas é a primeira vez que eu vejo homem lombriga Cê tá ligado, mano, não é limitado O conteúdo aqui é zica, meu parceiro, cê tá cavado E é isso mesmo, eu tô na abição da rima Que eu preciso, tô na lombriga da rima Pra aumentar a autoestima Porque não adianta, eu sou o último E é isso mesmo, cê serve bicho, nem cê use Cê precisa da rima, cê tá ligado, irmão Cê precisa da improvisação Cê falou que precisa de lombriga pra fazer a rima Eu só preciso do beat pra acabar com sua vida Precisa do beat o quê? Preciso de mais nada Porque pra ficar quieto eu ganho até nessa improvisada E é isso mesmo, agora que passando barata Joga o veneno Mas é isso, família Pela ordem, cês ouviram Cês tá ligado como que funciona Barulho para PJ Barulho para Tano PJ Tano Com vocês, 1 a 0 Tano Jurados votam em 3, 2, 1 Terceiro round, é terceiro round 2 a 1 pro terceiro para o rima Quem vai? Vai pegar a nossa PJ Terceiro e decisivo round PJ na voz DJ Vai falando, gente Cê tá ligado, os caras pedem o terceiro Eu vou falar, pedir o terceiro Pra ver você apanhar Cê tá ligado, meu parceiro Não tenho medo Cê trouxe o do panelo Eu tô batendo, ele está vendo Cê tá ligado, meu parceiro Chego mandando o rap bolado Aqui, sou pistaneiro Chego bolado na rima Mandando um rap aqui, irmão Acabando com a Rapuzão Mandando pra flow Mandando flow, mas flow Não vem a batalha Que é isso mesmo E de migalha, em migalha Eu consumi o pão E matei minha lombriga Agora eu te estraçalho Com nível alto na rima Segue, se entendeu Fez a referência de uma a outra Se entendeu, pra você Essa rima vai ser pouca E se for de força Pra mim era muita E é isso mesmo Hoje sabe para mim Você consumiu o pão Eu consumi a rima Cê tá ligado, mano Por isso que eu vou pra cima O polo ganha Meu parceiro que ganha de questão Mas você falou, falou E não passou a informação Eu faço a informação Porque sua mente não capita Já disse Minha lírica é infinita Problema seu Se sua mente é fechada Não adianta nem vir com essas porra de decorada Sua lírica é infinita É isso que você acha Cê tá ligado Cê não manda um rap Que encaixa na caixa Cê tá ligado Acabou com você, irmão Eu já acabei com sua mente Vacilão E é isso mesmo Vê se não leva, cuzão Porque meu rap encaixa Cacaxa não No coração E caixa nos ouvidos Penetra na mente Porque o conteúdo é forte Você fica adormente Fechou Vocês ouviram Vocês se viram Pela ordem Barulho para PJ Barulho para Tano Por vocês 1 a 0 Tano Jurados votem 3, 2, 1 PJ 2 a 1 PJ está na próxima Faça muito barulho